Mas eu já sei o que fazer, eu vou virar Papai Noel e roubar os presentes de Natal. Bom, você tá dublando um personagem super clássico do cinema, como foi essa experiência? Ó, no fimzinho ficou bom, mas no começo é desesperador. Trabalho muito novo, quando você começa a fazer, você não entende o mecanismo, você não entende como é que você vai conseguir dublar aquilo, você não entende como é que você vai colaborar com o traço do desenhista, mas depois do terceiro dia fica muito legal. E aí vira uma grande diversão. E esse personagem é muito especial pra você dublar, porque o corpo dele já leva pra sonhos diferentes, a carinha dele já leva pra outros sonhos. Agora é um trabalho que me fez respeitar mais ainda o trabalho do dublador. Você acha que é mais difícil dublar ou atuar depois dessa experiência? Caramba, eu acho... Dependendo das companhias, tudo pode ser difícil. É, assim, o trabalho de dublagem aqui teve uma grande dificuldade, mas eu tava muito bem acompanhado. Quando você é dirigido pelo Manolo Reis, é um grande dublador brasileiro, e que tá ali te auxiliando, fica prazeroso e fica mais fácil. Mas tem seus desafios. E o que você tem de parecido com o Grinch? Críticas à luva passa? Essa é a última pergunta, hein? Essa é a última pergunta? Pois é. Já tentou? E eu sou meio rabugentinho, assim. E todo ano, perto do Natal, eu fico querendo mudar as tradições, que eu não sei por que essa luta, porque eu fico incomodado, as mesmas pessoas no mesmo lugar, a mesma comida. Aí, duas semanas antes eu tô reclamando, na noite de Natal eu tô me divertindo. Que é algo novo, então sempre tem algo novo, tipo, ah, eu queria lugar... É, uma muqueca. Não sei o que é o senhor. Mas coisas diferentes, né? É. E você acha, tipo, você imagina o Grinch num amigo secreto? Quem ele seria? Aquele da pessoa que não dá o presente, que é pão dura? Não, ele ia ser aquela pessoa que ia escolher um presente ruim só pra ver a cara de decepção, tá pensando? Ou tristeza no olhar, né? Tristeza no olhar. E você seria quem? Quem geralmente você é no amigo secreto? Eu, hoje em dia, sou a pessoa que não participa mais do amigo secreto. Por quê? Porque já me decepcionou, não é parecido. Você sabe um tipo de amigo secreto agora que tem um presente ruim e que todo mundo pode trocar? Ah, eu sei, sei. Toda vez eu me dou mal e eu acabo com um presente ruim. Então, mas calma, você prefere o meu secreto ou o teu amigo da onça? Nenhum dos dois, por quê? Nenhum dos dois? Porque o meu presente é meio ruim. Mas, do onça, você tem certeza que vai ser ruim? Então, tipo, você já fica naquela... Ah, tudo bem, vai ser... Mas por que a gente vai gastar dinheiro com coisa ruim, gente? Qual o sentido disso? Mas aí você pega de casa mesmo, sei lá, alguma coisa... Já vi que você adora Natal, né? Não, adoro. Não, isso é um fato, gente. Adoro muito mesmo. Já tava aqui, já indo no mercado, já vendo tudo que tinha pra lá de novo. Não, acho que eu tô influenciado no cliente. Minha personalidade ficou em mim. Eu sou... Não. Ah, tudo bem, tudo bem. E o que você mais curte no Natal? A sua experiência? Ah, de juntar as pessoas. É um momento que eu fico muito reflexivo e que eu acho tão legal contar os amigos e a família ali juntos, batendo papo, conversando, até as tretas de Natal eu gosto. Que é assunto pra contar no Riveillon. E tem muitas, geralmente, né? Geralmente, né? É aquele tipo que sempre fala do pravel pra comer. Não, e alguém que quer falar uma verdade no Natal. Sempre, sempre. Sempre tem alguém que é o sincero. Tudo bem. E qual você daria um conselho pro Grinch ser mais feliz no Natal? O Grinch? É. Depois, a primeira fase dele, qual seria o conselho que você daria pra ele? Ajudar a preparar as comidas de Natal. Nossa. É o que me faz ficar mais feliz. Quando eu vejo aquela confusão, eu vou pra cozinha, brinco junto pelos ingredientes. Eu também fico muito feliz. Me divirto muito nesse momento. E eu fico feliz também que eu acompanhei minha avó também a ajuda. Eu acho que eu seria essa fase também. Acho que eu faria isso também. É isso, gente. Obrigado. Obrigado a você.